Aqui faz algum tempo, estive lá no Monte Wilson, onde você podia ver através deste grande observatório, grande lente, ver 120 milhões de anos de espaço-luz. Ora, de quantos noves você precisaria para dividir isto em milhas? 120 milhões de anos de espaço-luz. E além daquilo, ainda havia luas e estrelas e continuamente o grande sistema solar. E fiquei lá, maravilhado. Eu disse, pense nisso. Meu Pai Celestial simplesmente soprou-as da sua mão assim. Colocou-as em um lugar e elas o obedecem. Ele foi grande o bastante para fazer isso. E veio pequeno o bastante para me salvar. Ele se tornou eu para que eu pudesse me tornar Ele. Cristo tornou-se um pecador para que por sua pobreza pudéssemos receber suas riquezas e sermos filhos e filhas de Deus. Amém! Maravilhoso! Amém! Maravilhoso! Você não crê que Ele era maravilhoso? Seguramente, Ele era maravilhoso. Sim, senhor. Quando esse próprio homem deixou os céus. Quando o sistema solar inteiro era sua coroa. Cada bilhão de estrelas que pairavam na Terra. Cada estrela que milhão de milhas além. Quando eles olharam através daquele telescópio. Ali no Monte Palomar. E puderam ver um espaço de 120 milhões de anos-luz. E todos aqueles bilhões e trilhões de estrelas. Estavam em sua coroa. E Ele as deixou. Para tomar uma coroa de espinhos. Quem iria fazer? Quem faria isto? Maravilhoso! Que coisa! Eterno era o seu manto! Ele estava vestido com vida eterna! Ele nunca teve princípio. Ele nunca iniciou em Belém. Você sabe como as pessoas tentam pensar que Ele iniciou. Ele não teve princípio. Amém! Vestido com vida eterna! E colocou isto de lado. Para tomar um velho e empoeirado manto de morte. Por você e eu. Por você e por mim. Maravilhoso! O céu! Era seu palácio! Era seu palácio! Todo o céu pertencia a Ele! Esse era o seu palácio! Nada poderia alguma vez brilhar com Ele! Nada poderia brilhar com Ele! E Ele veio até a terra. E até mesmo disse que as raposas têm covis. E os pássaros têm ninhos. Porém, eu nem mesmo tenho lugar para encostar minha cabeça. Isso é maravilhoso! Não pensam assim? Não pensam assim? Obrigado.